Olá, eu sou a doutora Luciane Vassoler, escanhoela, mas todo mundo gosta de me chamar de doutora Lu, doutora Lu Vassoler. Para vocês, eu sou a Lu, a Lu Vassoler. A odontologia sempre foi uma coisa na minha cabeça que transformava a vida das pessoas. Desde 2014, quando começou a entrar a harmonização facial no Brasil, eu fui para esse lado porque é uma junção, né? A face, o sorriso, é uma junção de harmonia. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Na harmonização facial, eu encontrei uma maneira de gerenciar esse envelhecimento, tanto homens quanto mulheres. A gente consegue devolver a jovialidade. Eu sou uma especialista em harmonização facial que não gosta de exageros. É só realçar realmente o que já existe de bonito na pessoa. Meu nome é Paula Nagem, eu estou na clínica Vassolera há quase três anos. Não fiz um ou dois tratamentos, eu faço vários. Eu estou feliz com os resultados porque eu vejo o cuidado da Lu, né? Não só comigo, mas com todas as pacientes. Às vezes eu encontro alguns amigos que eu fico um tempo, né? Algumas pessoas que você não vê há algum tempo e a pessoa sempre me fala, ah, o que que você fez que você está tão diferente? E eu não fiz plástica. Eu faço a harmonização facial e eu acho que é isso que faz a diferença. E eu comecei como toda mulher, né? A gente vai nos tradicionais, botox e de repente a Lu apresentou os fios e eu acho que aí foi um grande divisor de águas pra mim. E a doutora Lu é incrível, né? E os outros profissionais também.